Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo esteja com todas nós e com todos nós. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o tema Todos devem educar-se para exercer a fé. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 3. Vamos considerar esse texto juntos. Diz assim, Vamos considerar esse pensamento falando sobre a fé. Como cuidar, exercitar essa fé? Como devemos nos educar para exercitar a fé que foi dada para nós na medida de cada pessoa? Os anjos de Deus, que servem àqueles que são herdeiros da salvação, eles estão familiarizados com o estado de todos e compreendem exatamente a medida da fé possuída por cada indivíduo. A graça e a justiça de Cristo são oferecidas como um dom gratuito. O tema da justificação pela fé, ele deve ser estudado e deve ser colocado em prática. Que possamos todos entender que todo jovem, todo idoso, que quiser contemplar a glória de Cristo, deve entrar na fenda da rocha. Se nos tornarmos cristãos, nós não conseguiremos manter nossos hábitos naturais e nos apegarmos à fraqueza de nosso caráter. Esses hábitos naturais e a fraqueza de nosso caráter, se apegarmos a eles, estaremos desonrando o nosso Salvador. E não conseguiremos achar uma justificativa no argumento de que este ou aquele pecado é resultado do meu modo de ser. Todos que se consideram seguidores de Cristo serão sempre cheios de vacilação, sempre lançados como as ondas do mar. A não ser que abram mão de seu próprio caminho e sigam a vereda de Cristo. Essa é a única saída. A acariciar nosso próprio caminho e fazer as coisas que naturalmente nos agradam? Só trará sobre nós o garantido resultado. Separação da presença de Cristo? E aí ficaremos sem forças? Sem fé? Sem a presença de Cristo? Se não nos atentarmos a melhorar a nossa vida, a deixar os defeitos de caráter, eles não afetarão somente a nós, mas eles serão reproduzidos naquelas pessoas que estão junto com a gente, que convive conosco todos os dias. Os que não acham que Deus exige vigilância e oração constantes, aliadas a uma ininterrupta batalha contra todas as imperfeições, e são iludidos pelo inimigo. Até que mudem de atitude, não podem crescer na graça. todos, todos, nós, precisamos orar fervorosamente pela determinação de superar cada defeito de caráter, cada um deles. Deus deu a cada homem, a cada mulher, sua medida de fé, e cada um deve andar por ela. Cada pessoa deve mostrar que tem essa fé, que recorrerá a Deus em busca de ajuda. Cada homem, cada mulher, deve colocar em prática a medida de fé que recebeu de Deus. Cada um de nós deve deixar sua luz brilhar. Você observou? A palavra de Deus manda-nos adquirir sabedoria e também a cultivar o dom da fé. Você está colocando esses conselhos em prática? Eu oro para que eu e você estejamos atentando a esses conselhos, a essas orientações diariamente e buscando a Deus ajuda para colocar em prática nas nossas vidas, para vencer os nossos defeitos de caráter, as nossas dificuldades e exercitar os nossos dons. Que Deus te abençoe. Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá.